Galera, esse canal tá fudido. Por isso, criamos um novo canal. Que vai ter o nosso conteúdo que vocês já adoram postado com um novo nome. O canal novo se chama Guiki. E o link tá na descrição. Então, se você já assiste o nosso programa semanal, o nome é muito fácil de gravar. E o Guiki vai continuar no Flins até o episódio número 200. E a partir do episódio número 201, a gente já vai ter migrado pro canal novo, junto com novos conteúdos que vão aparecer lá pra vocês. Então, já é uma boa você se inscrever pra saber quando começar. Divulga aí pra galera toda, pra gente conseguir crescer e ter mais videozinhos pra você. Quem sabe dessa vez dá certo, né? A intenção.